Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta, mano, tô de volta com aquele unboxing em cima da cama que vocês já conhecem aí, meus amigos, meus amigos, meus amigos, adivinha o que que é isso aqui, rapaziada, adivinha o que que é isso aqui, rapaziada, demorou, mas chegou, mano, olha só, demorou, mas chegou, e a gente tá aqui com uma parada muito bacana, muito legal, e a gente vai abrir aqui, cara, vai abrir que chegou hoje, mano, tava na ansiedade pra receber isso aqui, rapaziada, ansiedade, vamos rasgar isso aqui, porque isso aqui é um plástico que a gente pode rasgar de boa, mano, isso aqui a gente pode rasgar de boa, desculpa aí, ó, já pode ver aqui, ó, pelo sonizinho, vocês já imaginam o que seja, né, vamos lá, vamos cortar isso aqui, ó, bem que o plástico é bem furreco, né, isso até me gera um pouco de desconforto, porque veio por transportador, então ele deve tá amassado em algum lugar, será que tá, será que não tá, será, será, não sei, hein, velho, vamos lá, levantar aqui, assim, ó, dá uma amassadinha aqui que eu já vi, desses negócios amassado, aí a gente tira aqui, ó, vamos lá, só despindo aqui o nosso brinquedinho, rapaziada, eita laia, Playstation 5, mano, muito bom, mano, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, ó, 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 tá aqui, mano, Playstation 5, velho, apesar que é o outro lado, né, rapaziada, vamos lá, aqui, ó, esse outro ladinho aqui, ó, deixa esse aqui daqui, deixa ele aqui bonitão, ó, tá aí, ó, PS5, velho, muito, 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 muito bacana, ó, 8K, cadê, 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 8K, HDR, aí se você olhar aqui, ó, PS5, show de bola, aí aqui vai me dizer que o que ele tem, ó, cabo HDMI, cabo de alimentação, tem o jogo que é o Astro's Playroom, aí tem a base dele, cabo USB, aí aqui atrás, jogue como nunca antes, né, 4Kzinhos, né, velho, na velocidade da luz, imersão de tirar o fogo, de fogo, não, fôlego, jogos deslumbrantes, e aqui o bichão, cara, comprei a versão de disco, né, o jeito que vocês estão vendo aí, ó, bacana, velho, bacana, 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 muito legal, velho, muito legal, ó, PS5, brabo, que tá amassado aqui, eu não gostei disso aqui não, hein, não gosto desses amassados nas minhas caixas, aí aqui a gente tem um lacre, assim, é ruim fazer tudo com uma mão, rapaziada, porque, ó, a gente tem um lacrizão aqui, esse lacrizão, cadê o que a gente tava usando aqui pra abrir, velho, sumiu, tá aqui, achei, sumiu aqui, ó, eu tô usando isso aqui pra fazer as aberturas, ó, é um lacre, esse lacre aqui, ele vai pro ralo, velho, apesar que pode ser assim também, né, Ah, ele pode ser tirado assim, ó, mas assim ele vai marcar a caixa, peraí, 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 aqui, boa, 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 é, o negócio que eu usei ali não era um negócio muito bacana pra se utilizar, ó, a gente deita ele aqui, ó, deita ele aqui, abre ele aqui, e vai puxando ele aqui que ele já sai, ó, deixa eu fazer assim, ó, o que é que vocês vão ver, ó, ó, vou puxar aqui, bem simples pra sair aqui, ó, ó, mano, brabíssima, velho, brabíssima, deixa eu deixar essa caixa aqui, qualidade não tá daquele jeito, né, mas pelo menos pra deixar registrado aqui, né, cara, e o SM pergunta assim, Vim, eu assisto suas lives e você gosta mais do Xbox, é, realmente eu curto mais o Xbox, sempre deixei claro isso pra vocês, só que a informação vinda da Microsoft foi muito atrasada, que eu tava esperando pra comprar em loja física e retirar no dia do lançamento, né, tanto o Xbox quanto o Play, aí a Sony foi lá e falou, ó, não vai ter em loja física não, só vai ter em pré-venda pela internet, aí eu fui lá e comprei o meu, dia 4 de novembro, já é bem atrasada, né, e a Microsoft não falou, lançou o console somente via pré-venda online e eu me lasquei, achei legal, bacana, vamos ver isso aqui, cara, o que que tem aqui, tem um bagulho aqui, ó, deixa eu ver aqui, rapaziada, tem um bang aqui que a gente tem que abrir, ó, ah, molecote, tá aqui, ó, o manual, ó, português, ensinando como colocar a base dele ali, ó, bacana, aí aqui a gente tem o que? a gente tem conecta o seu controle, papapá, as informações, né, rapaziada, as informações, show de bola, deixa isso aqui aqui, vamos lá, vamos lá que a gente tem cabo de energia, que é o padrão, ó, esse cabo, todo mundo tem um desse cabo em casa aqui, então show de bola, a gente tem mais um manual aqui que é um guia de segurança, Playstation, bom, bom, deixa eu fazer isso aqui, ó, pô, que ele vai pra trás, agora sim, fica mais fácil, e a gente, hum, a gente tem um controlão, mano, a gente tem um controlão brabo, hum, olha esse controle, rapaziada, olha esse controle, rapaziada, meu Deus do céu, que controle bonito, manos, olha isso, velho, eu não sei se vocês conseguem enxergar, vamos ver se eu consigo dar um zoom bem dado aqui, ó, não dá, tem que dar um zoom muito bem dado aqui pra vocês perceberem que esse grip aqui, ele tem uma texturinha aqui, e se você olhar de perto, são os botõezinhos, triângulo, bolinha, quadrado e X, brabo, hein, manos, brabo, hein, brabo demais, brabo demais, você é louco, ó, brancão, ó esse aqui, que louco, mano, e ele agora é USB tipo C, olha só, USB tipo C, deixa ele aqui do lado, vamos lá, vou tirar essa parada aqui, que ele não tá, aqui tem uma outra coisa aqui dentro, peraí, ah, aqui é a base, agora pra você deitar e colocá-la de pé, você precisa dessa basezinha aqui, é uma coisa simples, não precisa ser nenhum técnico em nada pra conseguir colocar essa base aqui, mas aí, ó, brabo, hein, mano, brabo, 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 aí aqui a gente tem o cabo HDMI, eu não sei se é HDMI 2.1, né, não tem informação, se é HDMI 2.1, brabo, depois a gente vê isso aqui, e aqui na caixa não tem mais uma coisinha aqui? Ah, tem, ó, mais uma coisinha aqui, rapaziada, tô esquecendo, ó, cabo USB-C, muito bom, cabo USB-C, que é o cabo do controle, belezinha? Show de bola, vamos lá, aí, o bichão tá aqui, ó, o bichão tá aqui, será que ele sai tranquilo aqui? Eu tenho que fazer o maracutai aqui, ó, pra ele sair, ó, será que sai, será que sai? Ah, saiu, boa, 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 nossa senhora, cara, ele é pesadinho, mas não é tão pesado quanto eu imaginei que fosse não, rapaziada, aí a gente tira isso aqui, ó, tiramos isso aqui, meu Deus do céu, olha isso aqui, rapaziada, tomou conta da cama, velho, aí a gente tira isso aqui, nossa, isso, ó, caraca, velho, tá bem, durão o negócio aqui, ó, você é louco? Bom, bom, e tá aqui, mano, o Play, meu Deus do céu, ó, Playstation 5, meus amigos, quem diria, velho, quem diria, molecote lá, jogando Super Nintendo, na época que lançou o Play, primeiro Playstation, falei, caramba, que videogame e tal, será que consegui ter um, assim, pra jogar no dia do lançamento, olha aí, ó, não consegui pro dia do lançamento, mas ele tá aqui, mano, Deus do céu, olha isso aqui, mano, olha esse console, rapaziada, que bonito, mano, deixa ele deitado assim, porque deitado a gente consegue ver mais, ó, 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 mano, bonito demais, mano, a entrada de disco aqui, Blu-ray, né, aí ele tem um USB aqui, USB tipo C, acho que esse aqui é o Eject, né, dos discos, e esse aqui é o Power, liga e desliga, brabo, 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 pesadinho, aí atrás, ó, ó esse aqui, da Playstation, muito louco, ó, ele é furado aqui, ó, bom demais, hein, velho, bom demais, aí aqui atrás, nós temos duas USBs 3.0, nós temos também aqui a entrada de internet, o HDMI e o cabo de energia, não tem óptico, né, rapaziada, a gente pode ver aqui, ó, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui, tem parte do cooler dele ali, da refrigeração, mano, brabo demais, mano, brabo demais, brabo demais, então os itens são esses aqui, deixa eu colocar pra focar isso aqui, foca aí, amigão, e aí não vai focar não, focou, os itens são esses, né, que vem na caixa, Playstation, que é bem grande, o meu amigo grandão, mano, bonitão, aí a gente tem aqui, ó, controlinho, a base, os cabos, energia, HDMI, que eu não sei se é 2.1, e USB-C, é, meu amigão, meu amigão, fica tranquilo, o pessoal que gosta do Xbox, não sei quando, mas vai aparecer um Xbox Series X aqui, com certeza, que eu curto muito o Xbox, né, mas agora é o momento de deleitar-se aqui com essa delícia, beleza? Bom, foi o seguinte, rapaziada, eu vou cortar isso aqui, e na hora que tiver aqui pra testar, eu trago pra vocês e falo um pouquinho mais sobre o Play, beleza? Fala, rapaziada, tô de volta aqui, já fiz todas as configurações, mano, fiz todas as configurações aqui no meu Playstation 5, e, mano, absurdo, mano, controlinho, rapaziada, controlinho é brabo, mano, o controlinho, ele tem sensor de movimento, cara, ele tem um negócio aqui, ó, que você assopra aqui, faz a parada nos jogos, brisa, né, tudo bem que você vai ficar assoprando aqui pra ficar cheio de cuspe o negócio aqui, que doideira, né, velho? Mas é uma coisa bacana. O grande diferencial desse controle aqui, rapaziada, é que assim, ó, os controles antigos, eles tinham aqui o esquema de vibração aqui e aqui, ó, nos dois, aqui e aqui. Agora, é em todo o controle, rapaziada, vibra tudo, o negócio é louco, mano, o negócio é da hora, o negócio é da hora. Aí, eu instalei aqui os jogos aqui que eu costumo jogar, né, o Modern Warfare e o Cold War, que são o Call of Duty do ano passado, desse ano, juntamente com o Warzone, só que é o seguinte, rapaziada, tem um jogo aqui, que é esse aqui, ó, Astro Playroom. É, meus amigos, esse joguinho aqui é brabo, mano, brabo, brabo, brabo. Por quê, mano? Porque ele tem umas paradinhas muito loucas, mano. Ele tem umas paradinhas muito loucas, eu vou abrir ele aqui, vocês aproveitam e já dêem uma olhada aí no loading, né, mano? Que é rapidinho, mano. Nossa, o jogo abre rapidinho, SSD, cara, o negócio é brabo, cara, o negócio é brabo. Esse jogo aqui é feito realmente pra você testar todas as funcionalidades do controle, mano. Então, já viu, né, cara? Vamos lá, deixa eu ver aqui e vamos ver o que, ó, o controle vibrando aqui, ó, 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 vibração gostosinha. Ó, sem contar, rapaziada, que tem um som vindo daqui, ó, tem um alto-falante aqui, assim, sai um som. Pode ser que, ó, 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 tudo de acordo com a movimentação, ó, ó, que louco, mano, que louco. Olha isso aqui. Muito legal, e o controle vai vibrando conforme acontece isso, rapaziada. Coloquei perto do microfone aqui, vou dar uma aumentada, obviamente, pra vocês. Depois, ó, ó, ó. Pior que tá saindo o som todo aqui, rapaziada. Não sei por que que tá saindo o som todo aqui. Vamos lá, vamos continuar. Ó, sai o som todo aqui, véi. Ó, sai o som todo aqui, cara. Que brisa. Que que é isso, rapaziada? Deixa eu ver aqui em configurações, tem alguma configuração aqui pra eu configurar isso aqui? Porque tá saindo o som todo aqui. Ó, o som sai no jogo também, que provavelmente vocês estão ouvindo aí, mas o som sai aqui, ó. Ó, muito legal, mano, muito legal. Aí você tem, você utiliza aqui pra, ó, sentir, nossa senhora. Deixa eu ver isso aqui, isso aqui é o quê? Termas da Ventoinha. Que que é isso aqui, rapaziada? Vamos ver isso aqui, ó. Ó o som. Muito legal. Termas da Ventoinha, praia de botes. Vamos ver se tem algum logo. Nossa, que louco, cara. Será que a gente... Movimentação aqui? Não, não dá. Algum momento aqui a gente vai precisar fazer movimentação, soprar alguma coisa aqui, etc. Cara, muito bonito, muito bonito, muito bonito o jogo, cara. Obviamente que ele não pega ali todo o potencial gráfico. Ô, 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 ô. Que que é isso aqui? Que que é esse cara aqui? Ah, toma aqui uma porrada, rapaz. Que isso, já deu ele uma sapecada aqui. Aqui não tem nada. Cara, muito legal, velho. Muito legal, uma imersão bem bacana. Cadê os bichinhos aqui? Opa, opa. Toma aqui uma porrada. Opa, calma. Toma uma porrada você também aqui. Que isso? Aí tem umas moedinhas aqui que a gente pega. Pô, legal, mano. Legal isso aqui. Ó, aqui tem um bichão aqui também, ó. E aí, bichão? Eita. Nossa, me deu choque o bichão. E aí, morri? Ixi, acho que eu morri, cara. Ih, ó, legal. E o som sai, tipo, no fone de ouvido aqui. E sai também um som diferente aqui de algumas coisas. Só no controle, ó. E aí, quando você pega a moeda, sai o som no controle. Ó, algumas coisas aqui, o som sai no controle. Música e outras coisas. O som, obviamente, sai aí no... No alto-falante, no fone. E que é isso, rapaz? Que que é isso, cara? Ó, isso aqui. Isso aqui é o quê? Ó, isso aqui. Ó. Muito, muito da hora, rapaziada. Muito da hora. Obviamente que... E aí, amigão? Esses não são os jogos que eu costumo jogar, né, rapaziada? Deixa eu ver se eu consigo entrar. Ah, consegui entrar aqui, cara. Consegui entrar aqui. Pegar essa parada aqui, ó. Aqui a gente segura. E puxa. E abrimos passagem para um novo mundo aqui, ó. Ah, legal, mano. Legal, legal. Legal. Uma outra coisa legal, rapaziada. Deixa eu ver aqui, ó. Termas. E aí, não vou conseguir puxar essa aqui, não? Ah, vou. Vou abrir chuveiro ali. E aí, o que que deu aqui? Entendi, foi nada, rapaziada. Entendi, foi nada. Entendi, foi nada o que aconteceu aqui, mano. Vamos lá. Aí eu venho aqui no menu, consigo voltar para aqui, né? Posso voltar para o jogo a qualquer momento aqui, ó. Que ele já volta aqui, ó. Ó. Rapidinho, já está aqui. Você não espera load nenhum. Posso abrir um outro jogo e ele volta para cá também. Bacana, cara. Bacana demais. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. E tinha uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, cara. Queria mostrar para vocês alguma outra coisa que eu queria mostrar. Deixa eu ver aqui. Aqui tem as paradas. Ó, o mic. Eu posso desativar o som, ó. Ó. Posso desativar o som. Posso desativar o negócio do controle aqui também, ó. Ah, não. O mic do controle. Eu posso ativar e desativar o som. Bacana. Então, eu já sei aonde desativar porque eu não sabia. Ó. Está com o som? Eu posso ir lá e desativar. Bacaninha. Legal. Show de bola. Muito legal, cara. Muito legal. E uma coisa... Ah, eu entrei no negócio aqui. O que é isso aqui? Ó, ele está ensinando. Como que faz? Ah, faz isso aqui, ó. Ó. Muito legal, mano. Ué, você transformou num bichão aqui. O que é isso aqui? Ah, eu tenho que ficar fazendo o negócio aqui, ó. 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 E ele vai vibrando aqui, ó. Está vibrando o controle aqui, ó. Mano, ele fica vibrando. Muito legal. Você vira para o lado, ó. Ah, está... Ó. Ô, louco. Aí você vira para o outro. Aqui eu posso segurar um pouco mais. Vou pegar tudo aqui, ó. Aí tem que virar para cá. Só dá um toquinho e aqui vira para cá e faz o... E aí, mano? Faz o negócio... Ah, tem que virar, né? Se eu não virar... Não estou acostumado com o comando de movimento, não, rapaziada. Muito legal aí. Está vendo? A gente vai testando e, cara, a vibração dele é bizarra, cara. De da hora. É sério mesmo, cara. Você consegue, tipo, locais que tem areia. Você consegue meio que sentir com a vibração do controle que tem areia nos locais. Esse controle é brabo, cara. Brabo, 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 brabo. O que eu ia falar para vocês era o seguinte. Lembrei, mano. Vamos aqui. Vamos no... Vamos aqui no início. E seguinte, cara. Quando você compra aqui o Playstation... Tem poucos jogos, né? A gente tem aqui, ó. O NBA 2K21. A gente tem o Demon's Souls. E a gente tem, se eu não me engano... O Spider-Man, né? O Miles Morales. Cadê? Aqui, ó. O Spider-Man Miles Morales, que é tipo uma DLC do Spider-Man do Playstation 4. Tem também o Spider-Man do Playstation 4, só que remasterizado e tudo mais, com gráficos melhores e tudo mais. Só que assim, né? Às vezes não são os jogos que você espera. Aê, meus amigos. Aê, o que que acontece? A Sony fez uma parada muito bacana, cara. Fez uma parada muito bacana que eu curti bastante. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Onde que tá o negócio, rapaz? Onde que tá? Aqui, ó. A biblioteca. A biblioteca. Vamos lá. É isso aqui, ó. Esses jogos aqui, ó. Daqui, ó. Esses dois aqui eu comprei. São meus. Beleza. Daqui pra baixo, mano, ó. Bug Smash. Shadow of War. Hollow Knight. Tem aqui o The Last of Us. O Bloodborne. Eu não falei o nome desse jogo aqui porque eu não sei pronunciar. É Hatch... Hatch... Hatch Clank. Hatch Clank. Sei lá. Acho que deve ser isso aí. Pulei pra vocês virem ali que eu não sei pronunciar. Aí tem o Bloodborne. Ante Undown. É o Infamous. Aí que tem o... Ó, todos esses jogos. Days Gone. Aí aqui tem o Detroit. Aí aqui tem o Uncharted. Aqui tem o Batman Arkham Knight. Tem o The Last Guardian. Tem esse jogo aqui que é o Persona 5. Tem o Resident Evil. O Biohazard. Que é o Resident 7. A gente tem o Final Fantasy 15. Monster Hunter Fall Out. God of War. É o God of War. Já de 2, 3, 4. Acho que tem Mortal Kombat. Já tem o Crash. E esses jogos, cara, vieram de graça pra quem tem a PSN Plus. Então assim, o cara, ele compra o console e aí ele tem esses jogos aqui. Que são jogos pra quebrar um galho. Sabe que são jogos bons? Óbvio, mas são jogos pra quebrar um galho. Enquanto não tem grandes lançamentos. Os grandes lançamentos estão previstos aí pro ano que vem. A gente tem Hogwarts... Acho que é Hogwarts Legacy. Que é do Harry Potter. A gente tem o Resident, que é o Village também. Que é interessante. E outros jogos, né? Esse ano ainda tem o Cyberpunk. Tá sempre bastante coisa bacana, beleza? E eu, obviamente, vou trazer algumas coisas. Não aqui nesse canal pra vocês. Esse canal é só realmente pra trazer o unboxing aqui. E as minhas primeiras impressões do Playstation 5. Mas quem sabe eu trago alguma coisa lá no meu canal secundário. O link tá aqui na descrição. Se você quiser dar uma olhadinha lá. É nós estamos juntos. E é isso aí, mano. Acompanha as lives também lá na Prolit. Que eu jogo sempre lá um Warzonezinho. E quem sabe até alguns outros jogos também. De Playstation 5, cara. Esse é o Gameplay. De Playstation 5, cara. Bacana. Bacana demais, cara. Bacana demais. É muito bom você conseguir realizar esses desejos, cara. A gente sabe que é meio complicado. É caro pra caramba. Mas com esforcinho ali eu consegui pegar esse console. Pra trazer pra vocês daqui. Quem sabe trazer conteúdo lá no canal secundário. Belezinha? Tranquilinho? Show de bola aí, seus amigos. Eu vou ficando pra aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Tchau.